A Nina Simone é a voz da liberdade. É um dos maiores faróis humanos e artísticos dos nossos tempos. E foi a prova viva de que a verdade, a perseverança e a coragem numa artista podem ser instrumentos de mudança do mundo. No fundo, acho que para mim e para nós este espetáculo é como uma reaproximação ao legado da Nina e à missão que ela tinha enquanto músico, mas também como ativista. O espetáculo vai sempre sendo acompanhado por clipes de entrevistas da Nina, por imagens de marchas, de protestos e as próprias músicas. Muitas delas foram compostas por letristas e por compositores que faziam parte do movimento pelos direitos civis dos afro-americanos. E as músicas acabavam por descrever situações reais que tinham acontecido e acabavam por ilustrar de uma forma muito pungente e muito forte as experiências do dia-a-dia dos afro-americanos nos Estados Unidos, nos anos 50, 60 e mesmo antes, no início do século XX. O que eu fiz foi pegar nos temas de intervenção, os temas que ela cantava nas marchas, os temas que ela adaptou de outros e que ela própria escreveu, para tentar criar esta consciência coletiva sobre o problema da desigualdade. E então as pessoas não podem esperar ouvir os temas mais conhecidos da Nina, ouvir os temas mais comerciais, os temas que ela vê nas publicidades, mas podem sim esperar ouvir quase um lado B, mas que acaba por ser o lado mais profundo, mais comprometido da Nina, com ela própria e com a sua missão. Acaba por ser o seu lado mais humano e mais real na sua própria visão das coisas. Quando se é profissional da arte, por algum tempo chega sempre uma altura na carreira em que nós temos que nos posicionar e temos que chegar à essência de quem somos enquanto artistas. E como diz a Nina, e eu concordo a 100%, o objetivo de um artista deve ser refletir o seu tempo e deixar uma marca no seu tempo. E então, para mim, a partir do momento em que trabalhei o tributo à Nina Simone, o objetivo passou a ser um instrumento de mudança e transformação junto de Camilo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.